Aqui do lado da chapéu, você tá vendo? Deixa eu ver, cadê você? Tem que descer um pouquinho mais Ah, mas esse aí era o da temporada 6, né? É Eu comecei a jogar na sétima, né? Aí já viu É a torta, a torta com algo do logo aqui E eu confesso pra você, se eu tivesse jogado a sexta Talvez eu não teria o passo de batalha mesmo assim Porque o da sétima eu ganhei E... Aí eu comecei a juntar, né? Acho que ele vai cair lá, né? Vai Mas é verde? É o super-herói verde? Ah, então é bot Com... Com o glider de falta Acho que sim Eles têm uma menina boa, né? Mas eu já tô com uma arma aqui também Não é verde não É, não era não É, não era não Era porque era verde Tinha que ser verde, é Era também que... Era do mesmo que eu falei, tá vendo? É verde é É, não é? É, não é? É Não, mas se eu tivesse visto mais de perto, eu tinha falado pra você que não era Porque ele tava... Porque ele tava... Era um meio cinza, né? Uma coisa assim, né? É, pra virar a verde com branco Oxi Não, o cara até que tinha anoteado bem Ele tava com materialzinho já Será que ele já caiu com material? Ó, agora tá Já mudou Já vai mudar o título, hein? Da partida Porque eu já fiz o manquinho, né? Já mudou Nossa, dourado, né? Que diferente Eu não curti, não Eu acho... É assim, ele dá muito dano, né? Corpo a corpo Mas É... Ele tem a queda da BSS Tem a queda da BSS, mas não tem a milha, então é um empopento Aí não adianta, né? Se ele fosse rápido, rápido, quase um SMG Tá, a Júlia... A Júlia tá... Eita Aqui? Nossa, o fogo tá doendo, hein? Aqui, ó Aqui, ó Já vou recuperar a minha vida aqui, ó Rapidão aqui Deixa eu chamar a Júlia de novo Que ela pediu pra chamar Acho que ela caiu, né? Da partida Ah, na outra conta Aí, ó Não salvou o apelido Tá, essa partida Tá diferente Agora eu tô com medo, Bomb Aqui, ó Tem um shieldão aqui Deixa eu ver se tem um shieldinho ali na máquina Pega mais um aqui Tá sobrando Nossa, eu devia ter tomado... Ah, eu devia ter tomado o shieldinho antes Ah, agora sim Eu consigo ficar full Deixa eu só pegar esses dois shieldão aqui Ah, não sei... O... A Júlia tá no YouTube Daqui a pouco ela entra aqui na squad A gente vai entender mais que o shield com ela Uhum Ela tá entrando com a outra conta Eu acho que é pra isso mesmo Eita, tá vindo já Eu vou levar a alavanca azul No lugar do... Da pump verde Não sei se vai ser uma boa ou não Eu quero qualquer um que você deixar aí Deixa É Quer levar essa cura ali? Quer morrer? Caléu aqui? Bora Deixa eu ver... Tá, depois dá a toca do gato Eita, ferro Deixa eu ver... Uma alavanca Você usa alavanca ou não? Oxe Ele é bonzinho demais então Tô levando já três É... É... É, tá de boa aqui já Eu sou um filhão aí Bala de sniper? Tenho, eu tenho 24 Ok Agora eu vou ter a sniper que eu vou levar Deixa eu ver com a flecha Agora ela vai... Levanta e cura pra gente fazer Acho que tem uma fogueira bem ali Ah, olha só que vem que apareceu pra gente ali Vixe, bazuca Ai, tá passando no meu nariz Deixa eu sair da frente da câmera Aqui, as munições aqui A gente vai olhar ali A gente vai pegar aquela doutora Aquele esposo que tem ali E a gente vai pegar a arma de esposa Hummm Deixa eu aumentar um pouquinho a sua voz aí Porque eu tinha baixado o caso do Louie, né Que ele tava falando com o chat dele Ai eu não conseguia ouvir Não conseguia nem falar, na verdade, né Beleza, Léo, beleza Já passou a parceria, deixa eu ver Um momento que eu vou ser focada Do meio do goiá Alguém já caiu aqui O volume que eu fui aqui E já tá aqui na minha direita Dando um tiro Pelo menos agora a gente pode passar por aqui Mais tranquilo Ai, gente, tá cruzando Beleza, beleza, Kaléo Não, mas os botes agora estão mais na frente Eles estão ali, ó Mais pra lá agora É, mas eu tô ouvindo os tiros também E a gente vai ter que passar de alguma forma aqui, né É, não tem um jeito Mas dá pra gente ir É, a gente pode ir pelo negativo aqui Eu acho que por debaixo da ponte, né Não, olha lá Deixa eu ver É não, é a menina Acho que ela não vê não Se a gente passar por aqui Ah, não passa não É não Uma cara que eu propôo a área Né, por douradinha E umas casinhas douradinhas Mas gosta Gosta É uma pena que essa água tá ao contrário, né É, né Tranquilo, bom A gente pode ainda subir ali Não achei nenhum dia Deixa eu olhar ali Pra ver se o povo não tá ali Tem pouco material A Felipe e a squad tá tipo combinada já aqui Nossa, tô parecendo mais uma lenhadora com esse machado aqui Você não tem um... O do... O do menino lá do Pão de Guerra, não? Do God of War? Sim Não, eu não peguei o pack dele Vou focar um pouco por isso aqui, velho Vamos morar Tá, eu tenho pouca cura aqui só Ainda bem, eu tava com um shieldão Eu acabei de deixar o shieldão por dois refrigerantes Vale a pena, só o shieldão Tá saindo muito da filha Acabei de ver o cara pulando ali Putz Se mexer aqui na oi O cara tá aqui na frente Ah, não, não sobe Não passa a loucura na direita Aí um pouquinho me vê É, o porco tá doido pra ver a gente Deixa ele vim, deixa ele vim Ele vai trazer a carne pra ele Deixa ele vim Ah, cadê aquele nuvem? Só tem um bandagem aí, não dá pra ficar full Nossa, mas tem uma bandagem Ou tem alguma vegetarante de um ser? É mesmo, a gente usa cada um Uma bandagem e depois Vamos lançar aqui Não sei se o Felipe ouviu Pronto E pronto, fechou Júlia Júlia, daqui a pouquinho eu te chamo Ah, já tá? Já tá aqui Tá falando que tá no sol caléu Minha mão pesada Puxa Deixa eu tirar o outro mouse daqui de perto Porque eu fico com dois mouse aqui Ela tava jogando o Hulk Aí ela disse Ah, foi Hum, dá muito certo Como assim, mano Treram o cara morto já Mota nada, mota, mota Jutei, né Nossa, não tá pegando nem um tiro E agora? E também não Eles vão sair, eles vão sair Vamos ver se tem uma linha melhor aqui Não Então, mas a gente fica aqui em cima já Vem cá Aquele ali em cima Ixi, aquele ali não joga mais Não Vou matar ele daqui sem ver Sem mirar Não pode ter sido a gente aqui na ali Vem na ali aqui, ó Quase que era alta o suficiente Pra dar um dano de queda Quase Ixi, triste pra aquele cara Eu queria finalizar ele Quarenta nele Ele é amigo, ele é amigo Se liga ali, ó Se liga ali Bota a parede plantando aquele lá Matei o amigo pra ele Daquilo lá Vamos ler, vamos ler Continua Eu quero trocar o material Pegou o lodal da montanha aqui, ó Ui, cubo dourado Cubo dourado, mata o nome Eu não vou conseguir acertar não É, eu tô com o meu loot verde praticamente Nada, cola aqui, nada Pra cá, pra cima Não desce Então eu tô pegando só o loot aqui Não tá entrando os tiros Eita ferro, olha que beleza Estão tentando atirar em mim Cadê? Não tô vendo, você viu? Tá aqui, ó Tá bem por aqui, ó Ali, ó Tô vendo que é o velho Não desce Ele tá sem material já Ele tá no ferro já Tem um cara aqui, Nadi Nadi, filho, ajuda Ai, Nadi, tá morto Tá no... Ah, Nadi, tá morto Tem que matar ele de pé Não tá morto, Nadi Fecha, fecha, fecha Nadi, fecha, fecha Alguém... Eu tô com 4 de vida Ele me fechou Quebra, quebra, quebra Boa, boa, relaxa Segura sua parede aí Tá rodando Boa, Nadi Carrega, tem um dia Carrega, tem um dia Ninguém dá um tiro a ninguém Aqui, velho Tem outro já Fecha, fecha, fecha Segura a parede Segura a parede Me segura agora Me segura, me segura Vamos lá O cara veio puxar ele agora Já vai dormir, coelho? Ah, mano Que machinho Valeu, Nadi Tudo é boa O cara pintou muito Aqui, velho Tá incrível, Nadi A mulher Ah, não Não acredito